Música Tó voador, cantador, votador, tó voador Música Pra um gringo a dessas grandes E nunca cheguei aqui Já não me posso ficar Onde me fecho é todo mundo Voando de um lado pro outro Sem dizer uma licença Seu doutor não fui eu, eu sou só cantador Tocador, cantador, tocador Cantador, cantador, cantador Tocador, 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 cantador Obrigado.